A gente vai fazer uma entrevista, na verdade. Eu vou entrevistar minha aluna, Savannah, que é enfermeira nos Estados Unidos, já mora lá há alguns anos. E ela teve uma trajetória muito interessante. Ela já era enfermeira nos Estados Unidos, ou no Brasil, e a gente vai bater esse papo com ela. O som tá legal? Obrigada, obrigada a todo mundo que tá respondendo aí. Então vamos lá, gente. Por que que eu resolvi fazer essa live? Porque eu venho trabalhando com Business English há 15 anos, sim. Desde que eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar nas empresas da minha cidade, eu sou de Niterói. E eu, na época, dava aula dentro das empresas. Então, quando você dá aula dentro de uma empresa, você participa de processos seletivos internos, né? Então, nessa época, eu comecei a preparar profissionais pra crescer dentro da própria empresa, pra poder pleitear cargos mais altos. E é muito, muito, muito nítido como que a falta de preparo, a falta de treinamento, faz com que a gente traga respostas ou exemplos que não são nada estratégicos. Então, tem muita gente que chega até a menina, eu preciso de ajuda porque eu tô mandando um monte de currículo e eu não tô tendo resposta. Ou eu tô fazendo um monte de entrevista e eu não tô tendo resposta. E muitas vezes a resposta tá na sua preparação. Como que você preparou o teu currículo pra essa vaga? A gente já não vive mais numa época onde a gente pode ter um currículo e distribuir aí no LinkedIn e rezar que uma vaga de emprego caia do céu no nosso colo. Não é assim que funciona mais, né? Então, essa preparação faz toda a diferença. E esse é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje, né? Eu vou trazer um exemplo clássico aqui, tá? Aquelas perguntas bem clichês de entrevista de emprego, tipo o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Tem gente que acha que essa pergunta não acontece mais, né? Ah, hoje em dia ninguém pergunta mais qual é o seu ponto fraco porque os recrutadores sabem que as pessoas vão trazer um monte de resposta clichê, né? Só que acontece o seguinte, gente, quando ela te pergunta, por exemplo, em quais pontos você tem que melhorar, essa é uma versão um pouco melhorada de qual é o teu ponto fraco, né? Qual é o teu ponto mais fraco, aquilo que você precisa ainda melhorar. E é muito importante a gente ter em mente que mentira tem perna curta. A proposta nunca é mentir, não dá certo mentir, tá? Agora, existem milhões de pontos fortes e existem vários pontos fracos porque eu sei que você não é um alecrim dourado de um defeito só, não é mesmo? A gente tem mais de um. Então, na hora, quando a gente tem uma vaga em mente, quando a gente tá pleiteando essa vaga e a gente tem aquele foco, a gente precisa selecionar os nossos exemplos e as nossas respostas de forma estratégica. Então, não é mentira, é estratégia. Você tem alguns aspectos que você pode mencionar, por exemplo, nos seus pontos fortes. Tá, mas qual é o ponto forte mais relevante pra essa vaga? Ah, eles perguntaram em que aspecto você pode melhorar. Beleza, existem alguns aspectos nos quais a gente pode melhorar. Qual que é o aspecto menos conectado a essa vaga? Porque se você tá pleiteando, por exemplo, uma vaga, você trabalha, por exemplo, como a savana, que é a enfermeira. E você vai trabalhar num hospital que é, por exemplo, uma maternidade, você vai falar que o seu ponto fraco, por exemplo, é lidar com criança? Não vai, entendeu? Então, você precisa pensar, e esse processo de preparação é um momento onde você senta pra focar nisso. Caramba, qual é a vaga? Quais são as possíveis perguntas? Qual é, de toda a minha experiência profissional, o que é mais interessante? Quais são os exemplos que eu tenho que costurar pra essa entrevista? O que o recrutador quer ouvir de mim pra essa vaga? O que eu preciso dizer pra ele entender que eu sou uma excelente candidata pra essa vaga? E isso pode parecer muito óbvio, né? Ah, não, Nina, mas eu conheço a minha carreira, eu conheço a minha estratégia, eu tô nessa área há muitos anos, eu sou uma pessoa muito experiente. Só que, vai por mim. Trabalhando e preparando os profissionais pra entrevista de emprego, eu vejo que, quando a gente tá improvisando, a nossa cabeça vai longe. E a gente acaba, sim, falando sobre aspectos que não são relevantes ou que não são interessantes pra aquela entrevista. Então, o processo de preparação é aquele processo que vai te colocar, na verdade, pra pensar e costurar e customizar, fazer esse processo de curadoria de tudo aquilo que você viveu, de toda a tua experiência profissional, o que é mais interessante ser mencionado nesse caso. E isso é um processo, é uma parte muito, muito, muito importante desse processo. E faz com que a gente tenha muito mais resultado, a gente tenha resposta muito mais positiva. Porque a gente, de fato, se preparou, você estudou sobre a empresa, você sabe quais são os pontos fortes dessa empresa, por que ela é reconhecida no mercado, qual é o diferencial dela. Então, tudo isso vai fazer com que você seja um candidato muito mais forte pra aquele processo seletivo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje também, além de falar sobre a trajetória profissional da Savana, que já era enfermeira no Brasil, imigrou, trabalhou fora da área dela no início, e aí, depois que ela começou a estudar inglês comigo, nesse meio tempo, ela, eu lembro que ela conversou comigo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, mas ela conversou comigo, e aí, Nina, você acha que eu tento? Cara, tenta, tenta. Se o seu medo é não conseguir por causa do inglês, tenta e escuta o feedback. A chance é, se você se preparar, provavelmente, se você se preparar corretamente, provavelmente você vai ter uma resposta muito mais positiva do que você tá imaginando. Então, isso também é importante, né? Porque o processo de preparação dá aquela segurança, traz aquela base do tipo, cara, eu acho que eu realmente tenho aqui pra tentar, eu acho que eu realmente tenho o que eles precisam, eu realmente consegui costurar boas respostas, eu consegui revisitar toda a minha experiência profissional. Você começa a se projetar naquela vaga, você começa a se visualizar naquela vaga, e isso faz com que você traga muito mais autoconfiança, muito mais segurança nesse processo, e isso é, sim, muito importante. A gente não pode achar, existem várias pessoas, gente, o mundo hoje é muito mais competitivo, né? Então, não adianta a gente ficar tentando, atirando pra todo lado, sem preparação nenhuma, porque você não vai ter os resultados que você quer ter. Então, a gente hoje vai conversar com a sua vana e entender como é que foi esse processo pra ela, tanto a questão da trajetória profissional, quanto a questão mais focada nesse processo seletivo e nessa transição de carreira que ela viveu nos Estados Unidos. Então, ela já estava lá, e ela já estava trabalhando em outra indústria, e fez a transição pra área dela. Como que foi isso? Quais foram os pontos mais interessantes e mais importantes pra ela? Então, eu vou aqui convidar, deixa eu, porque, vamos lá. Ela já está aqui. Mandei o convite. Savannah, vê se você recebeu aí. Vê se você recebeu aí. Eu não sei se eu mandei certo. Oiê! Oiê! Deu certo! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. A gente teve que transferir. Era pra gente estar tendo aula agora, né? É, pois é. A gente teve que transferir. Eu queria te agradecer, porque eu acho que é importante a gente... Ai, a gente dá um gás nas pessoas, né? É, assim como eu precisei no início, algumas pessoas me... Algumas amigas, não, vai lá, você é capaz. Você mesmo, né? Me incentivando. Não vai, o não você já tem. E, então, eu acho que as pessoas precisam realmente disso. Porque, na verdade, não é fácil. É muito desafiador pra todo mundo, né? Principalmente uma entrevista de emprego em um idioma diferente, que não é o seu idioma nativo. É muito mais desafiador, né? Mas é possível. É possível se a gente treinar, né? Focar, estudar. A gente vai... É porque eu acho que quando a gente compartilha essas histórias, a gente consegue mostrar pras pessoas um caminho possível. Porque eu acho que do ponto onde muitas pessoas se encontram e o ponto onde elas querem chegar, às vezes tem um espaço muito grande e elas não conseguem enxergar os passos. E era assim comigo mesmo. Era assim comigo mesmo. Porque eu me lembro que quando eu entrei no hospital a primeira vez aqui nos Estados Unidos, que eu fui colher um exame, eu entrei e eu chorei. Porque, assim, eu já tava fora da... Da minha paixão ali de atuar como enfermeira já faziam-se três anos. E aí eu falava assim, meu Deus, será que um dia eu vou estar aqui? E parecia uma coisa tão distante de mim, sabe? Eu falava assim, nossa, ainda preciso fazer todas essas provas, né? Preciso ainda melhorar na questão do idioma, entrevista de emprego. Eram tantos obstáculos no meio do caminho que me fazia pensar que, tipo assim, era muito longe eu alcançar aquilo, né? E assim, nós éramos trabalhando degrau por degrau, né? Sim, e isso dá uma paralisada, né? Porque eu acho que quando a gente olha muito lá na frente e a gente não enxerga o caminho, a gente não sai do lugar. Porque, meu Deus, a minha perna só chega até aqui. Só que eu vou pra onde? E eu acho que quando a gente consegue lay out the plan, né? Que é colocar o plano na mesa e olhar. Ah, olha só. Dá pra ser assim. Inclusive, eu tenho muitos alunos enfermeiros, né? E são trajetórias muito únicas. Não existe um caminho só. Isso também é legal da gente falar. Eu tenho alunos que estão nos Estados Unidos que fizeram IELTS e eu tenho alunos que estão nos Estados Unidos que não fizeram IELTS. Ah, meu Deus, é possível? É. E você não é a única. Eu tenho outras alunas também que migraram recentemente sem o IELTS e que estão trabalhando na área delas. Então, eu acho importante a gente compartilhar essas histórias pra gente encorajar as pessoas. Dar uma certa coragem de... Vambora. Ó, isso é uma das possibilidades e isso vai trazer uma referência. É importante a gente ter representatividade. É importante a gente ter referência. De olhar e falar Caramba, ela conseguiu. Se ela conseguiu, por que eu também não posso tentar? Como é que foi a trajetória dela, né? E eu queria começar pelo começo. Me fala um pouquinho sobre a sua formação no Brasil e a sua experiência no Brasil. Ó, no Brasil, eu sou enfermeira, né? E me graduei, assim, recentemente antes de vir embora para os Estados Unidos. Eu atuei a minha vida inteira no Brasil como técnica de enfermagem. Então, eu tenho 12 anos de experiência como técnica de enfermagem no Brasil. E aí, quando eu me graduei como enfermeira no Brasil, eu já tinha toda uma trajetória dentro desse hospital onde eu trabalhava. Inclusive, eu já tinha uma proposta de trabalho deles para atuar como uma enfermeira fora da assistência. Então, eu ia só fazer a parte educativa. Que no final da minha carreira como técnica de enfermagem, eu já fazia, eu já trabalhava com isso, né? Eu trabalhava no setor de núcleo de segurança do paciente. E eu já fazia a parte da integração do novo colaborador. Eu já treinava os funcionários através de protocolos. Então, assim, eu fui a única técnica de enfermagem dentro do hospital que consegui um papel de liderança dentro do hospital. Então, com isso, eles até, assim, me ajudaram com questão de bolsa para poder fazer a faculdade. Porque eles viam que eu tinha um caminho ali. Eu tinha uma trajetória, né? Porque, na verdade, quando eu comecei no hospital, eu não era nem técnica de enfermagem. Eu era a menor aprendiz. Quando eu comecei lá, eu era a menor aprendiz. Faltava ainda oito meses para eu me graduar. E aí, eu fui lá e falei, eu preciso de um emprego. Eu queria uma oportunidade de trabalho. E eles me deram e eu construí tudo isso ao longo de doze anos trabalhando lá. Então, quando eu falei para eles que eu queria sair porque eu já estava planejando ir embora para os Estados Unidos, foi uma surpresa muito grande, assim. Porque eles esperavam realmente com que eu fosse seguir uma carreira de enfermeira lá dentro do hospital. Mas os planos eram outros, né? Então, assim, logo que eu me formei, eu me formei, assim, em dezembro e vim embora para os Estados Unidos em fevereiro. Então, eu não cheguei a atuar como enfermeira no Brasil. Eu atuei a vida inteira como técnica, né? Mas eu já tinha uma bagagem, eu já tinha um espírito, assim, de liderança comigo. Eu sempre tive isso comigo, né? Então, quando eu migrei realmente para cá, eu não tinha experiência nenhuma como enfermeira. Eu sou, minha experiência toda é como técnica de enfermagem, né? E quando, aliás, até quando eu fui aplicar para as vagas de trabalho, essa era a minha... Eu pensava assim, como que eu vou aplicar isso? Porque o técnico de enfermagem é uma profissão que não tem aqui nos Estados Unidos. Então, para eu explicar isso, era um pouco complicado, né? Mas, enfim, aí eu fui, né? A minha amiga falou para mim, não, você aplica e coloca toda a sua experiência como se fosse bad side mesmo. Porque é isso que eu faço aqui. Hoje, eu sou uma enfermeira bad side. Então, quem é bad side no Brasil é o técnico de enfermagem. A grande maioria do tempo é o técnico de enfermagem. E aí, no dia da minha entrevista, eu ainda tive que explicar tudo isso. Porque não é que não existe o cargo, mas existe o trabalho. Existe a demanda. Então, você tinha toda a experiência da demanda e do dia a dia, mas aquele nomezinho não era exatamente igual, né? E por que você foi para os Estados Unidos? Nina, eu acho que com a grande maioria das pessoas que migram e de muitos enfermeiros aí que eu conheço e que migram, foi por buscar uma oportunidade de vida melhor. De estudos, de trabalho, de estudos para o meu filho, de viver um novo, de viver algo, assim, diferente e melhor para mim, para a minha família, né? E eu sabia que a única maneira com que eu pudesse migrar legalmente era através do meu diploma, era através de eu ser enfermeira. Então, o objetivo foi esse e o caminho foi esse pelo fato de que era o único caminho que eu poderia migrar da forma legal aqui. — Isso é uma coisa muito importante, né? O migrar de uma forma legal, porque existem várias portas de entrada e isso influencia muito na experiência que você vai ter no país. — Exato. — Né? — Exatamente. Eu, assim, eu observo que algumas pessoas é muito mais sofredor, outras menos, né? Então, eu falo assim, que o planejamento para migrar, ele é essencial para o que vai vir como consequência, né? É fácil, não é fácil, é super desafiador. Você já morou fora do seu país, você sabe o quanto é difícil. E muitas pessoas que estão aqui também sabem o quanto é desafiador. Mas, assim, eu acho que a gente tem que estar em busca realmente de conhecimento, do novo, do crescimento, né? De buscar melhorias, de buscar conhecimentos. Isso foi... A família... Minha família achou uma grande maluquice, né? Tudo isso. Mas era um desejo. E aí, meu esposo está comigo. Então, eu estou com você. — Fechou junto. — É, se você quer, vamos. E foi isso. — E como é que foi, assim... Quais foram as suas primeiras impressões? Assim, você chegou já tem quatro anos, né? Você já tem uma trajetória aí. Como é que foi essa chegada? Quais foram os primeiros choques? Porque quando eu imigrei, tanto para a Austrália, principalmente para a Espanha, porque na Austrália eu já falava inglês, na Espanha eu não falava de Ossonina, não sabia nada, nada. E eu ainda fui para um lugar que tinha um sotaque extremamente forte. Então, aquilo foi paralisante. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz? Então, como é que foi para você essa primeira chegada, assim, esses primeiros choques? — Foi muito desafiador. Porque, assim, eu migrei para o norte, né? Então, lá, assim, são muito mais americanos do que qualquer outra nacionalidade, né? Então, assim, tem imigrantes? Tem. Mas não é como hoje aqui no sul, né? Na Flórida, onde eu moro hoje. E aí, eu lembro quando eu cheguei, tem todo aquele rolê, né? Que tem que abrir conta em banco, matricular a criança na escola, ligar para pedir um... Para ligar uma energia na sua casa. Então, era tudo isso que eu falava. Meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer isso? Porque eu não sei falar inglês. Eu não sei ligar na companhia e pedir para ligar a energia da minha casa. Eu não sei ir lá na escola e pedir para matricular meu filho. Então, foi muito desafiador, sabe? E eu lembro que teve pessoas que me ajudaram, né? Quando eu cheguei. Mas, assim, a grande parte das coisas é você que tem que desenrolar no dia a dia. Porque as outras pessoas que estão te ajudando também trabalham. Também têm a vida dela. E elas também não vão poder te levar e ir com você. Traduzir para você e fazer para você por muito tempo. Então, foi ali naquele início e depois, assim, usar Google Tradutor. E eu, às vezes, chegava nos lugares. Aí, eu olhava lá no Google Tradutor tudo que eu tinha que falar primeiro. Ficava memorizando aquilo. Ai, meu Deus, você tem que falar isso, isso. E assim foi. Então, e assim foi eu matricular meu filho na escola. E assim foi eu conseguir ligar a energia da minha casa. Que aí, eu descobri que dava para ligar pelo site. Então, eu falei, ah, pelo site eu sei porque eu vou usar lá a tradução e tudo mais. Mas, assim, foi muito desafiador a questão do idioma. E a questão da cultura. A cultura é muito diferente também da nossa. Então, essa adaptação cultural foi muito pesada no início para nós. Para todos nós. No início, meu filho precisou até acompanhamento psicológico. É muito comum. Porque foi muito, uma transição muito dolorosa para ele, né? Sair de um lugar em que ele conhecia todo mundo. E que ele falava o idioma dele e todo mundo entendia ele. E aí, se deparar e chegar numa escola onde ninguém falava português. Onde ele tinha que se virar com sete, oito anos de idade. Ele tinha que pegar ônibus sozinho. Foi muito desafiador para ele também. Vou perguntar para ele. Ah, como é que você aprendeu inglês? Na marra. Na raça. Raça, no couro. No lombo mesmo, né? Exato. E eu acho interessante esses exemplos que você deu de ligar a energia. Ou de chamar o site. Eu lembro que logo quando a gente chegou na Espanha. Que a gente ativou. Que a gente alugou um apartamento. A gente tinha que ligar a água e a luz. E aí, bateram na minha casa. Porque no Brasil, a gente está acostumado a ter só um provedor de energia. E um provedor de água. Né? Na cidade. Só que lá não. Você tem várias empresas de energia. E várias empresas de água. E você pode escolher de onde você vai comprar a sua energia. E aí, bateu um rapaz muito simpático. Muito bem apessoado na porta da minha casa. Perguntando se eu não queria. Que ele tinha uma proposta melhor. Para... De conta, de valores. Ele tinha descontos e tal. E eu levei primeiro um tempo para entender do que ele estava falando. Porque para a gente é completamente diferente. Como assim? Eu posso comprar energia de outra empresa? E eles estão oferecendo descontos e tudo mais. A nossa sorte é que na época eu sublocava um quarto da casa. E a gente morava com venezuelanos. Eu morava com uma venezuelana. Que virou minha amiga. E depois minha aluna, inclusive, a Anny. E ela me salvou. Porque eu chamei ela para a sala. Eu falei, Anny, venha comigo. E isso é uma coisa interessante. Porque quando a gente tem do nosso lado alguém que fala mais o idioma do que a gente. E a gente não é esperto. A gente acaba usando essa pessoa de bengala. E isso atrapalha também o nosso processo de aquisição daquela linguagem. Porque você tem sempre alguém para mandar no seu lugar. Não é você que tem que ir para o tradutor. Decorar texto. Repetir várias vezes. Checar, errar, tentar de novo. Então, isso é um processo muito importante. Porque nessas horas, quando a gente está falando de hospital. Matrícula de filho, energia, casa. Isso é muito sério, gente. É uma coisa muito séria. Como é que eu não vou ter luz na minha casa? Como é que meu filho não está na escola? Não é uma bolsa que você está comprando. Então, quando bate o nervosismo. É aquele nervosismo da urgência. Que quem nunca emigrou não sabe o que é. Não. E como é que foi para você, nesse início. As suas primeiras experiências profissionais aí nos Estados Unidos? Olha, logo que eu cheguei aqui. Eu fui trabalhar. Eu podia trabalhar pouco tempo. Porque tinha que estudar. Então, eu só tinha 20 horas na semana para trabalhar. Então, eu fui fazer helper de limpeza. Aí, fui limpar a casa de americanos. E foi muito desafiador. Foi muito pesado para mim. Fiquei ali por um tempo. Foi meses. E aí, como o meu inglês começou a ficar um pouquinho melhor. Mas assim, eu ficava devorando as coisas. Sabe? Tipo, estudando sozinha. Porque também eu não tinha condições financeiras. Não tinha que pagar nada naquele momento. E aí, a escola do meu filho me ofereceu um cursinho da High School. Um cursinho da própria cidade. Era um cursinho gratuito. E aí, esse cursinho era duas vezes na semana. E presencial. Eram quatro horas de aula. Aí, eu falei para o meu esposo. Eu falei. Ah, eu vou pegar esse cursinho. Porque é gratuito. E eu preciso desenvolver. Porque, né? Como que eu vou me comunicar? Porque eu me senti na obrigação de saber comunicar. Para comunicar para eles também. Porque eles migraram por uma vontade minha. Não foi por uma vontade deles. Então, eu fiquei com essa bagagem. Entende? De eu ter que fazer tudo por eles também. Né? Então, foi assim. Aí, eu fui para esse cursinho. Onde eu comecei a desenvolver um pouco o inglês e tal. E aí, tinha uma amiga minha que trabalhava numa pizzaria. E aí, ela falou assim. Ah, está precisando na pizzaria. Você não quer trabalhar com a gente? Ah, precisa saber falar um pouco de inglês. Aí, eu. Ai, esse pouco seria quanto, né? Pensei. Aí, eu falei. Ah, vou topar. Vou topar porque, né? Aí, cheguei lá para fazer entrevista com a dona americana da pizzaria. Aí, a gente foi conversando. Ela foi me perguntando. Foi super paciente, assim, comigo. Foi conversando. Inclusive, trabalham outros brasileiros lá. Então, ela já estava acostumada, assim, que a gente não falava muito bem. Mas que o nosso trabalho era muito bom. Entende? Foi isso que fazia com que ela pegasse os brasileiros, assim, para trabalhar. E aí, ela falou assim. Não, mas o seu inglês é bom. Eu estou conseguindo me comunicar com você. Ai, meu Deus, que alívio. E você tem um recado para as pessoas, né? Gente, sejam gentis. Sabe? Sejam gentis. Eu falei, olha, me desculpa, meu inglês ainda não é bom. Mas eu estou estudando, eu estou me esforçando. Se você me der uma oportunidade, eu posso melhorar e tal. E assim foi. E aí, lá na pizzaria, eu fiquei um bom tempo. Eu fiquei mais de dois anos na pizzaria, trabalhando. Era um serviço que eu gostava demais. E no começo, para atender o telefone da pizzaria, era, assim, muito desafiador. Quando o telefone tocava. O telefone é um O, o telefone é um terror de dizer. Eu falava assim. Gente, não, vai você, vai você. Tipo, eu não entendi o que as pessoas falavam. Uma, porque eu não conhecia direito o menu da pizzaria ainda. Então, eu não tinha todas as pizzas, assim, decoro. Os toppings das pizzas na minha cabeça. Então, eu falava. O cara falava um monte de coisa e eu não entendia 10% do que ele falava. E aí, eu fui desenvolvendo também essa habilidade do telefone. Então, às vezes, quando estava, assim, a gerente, que era brasileira e tal. Ela falava. Atende. Se você não conseguir, me chama. Às vezes, colocava no speaker. Então, foi assim. Aí, eu fui desenvolvendo essa habilidade também de conseguir atender o telefone. Porque os clientes no balcão, eu já atendia. Porque quando você está frente a frente com o cliente, é mais fácil, né? Às vezes, até o meu negócio, vai dar certo. Mas, pelo telefone, era um desafio imenso. E aí, foi. Eu desenvolvi essa questão do listening, né? Do telefone e tudo mais. Aí, na pizzaria, eu fiquei até eu vir embora. Quando eu passei toda na prova, para vir para cá. Até eu vir embora para a Flórida. Eu lembro que quando a gente começou a ter aula, uma das primeiras aulas que a gente teve, tinha um exercício onde a gente tinha que ouvir pequenos diálogos. Onde as pessoas tinham que falar o próprio nome e soletrar. E onde a gente tinha que ouvir preços e números. E eu lembro de você falar isso. Nossa, se eu tivesse tido essa aula quando eu entrei na pizzaria. Porque é muito difícil. Quando eu fui morar na Austrália, eu já era professora de inglês há quatro anos. Eu dava aula já na cultura inglesa quando eu fui. E eu lembro que eu trabalhei como garçonete nos primeiros 20 dias, mais ou menos. Lá eu trabalhei num restaurante que é tipo um outback. E eu passei por uma situação super constrangedora. Eu fui atender uma mesa. E aí, eles pediram panks. Eu não sabia o que era panks. E ela falou do panks. E ela olhou para mim e falou. Você não fala inglês, né? Chama alguém que fala. E eu já era professora de inglês há quatro anos. Eu não tinha entendido o que era panks. E aquilo me bateu de um jeito. Eu falei, não, espera aí. Chamei uma colega minha que era do Nepal. Que já estava lá há muitos anos. Ela atendeu a mesa. Aí, no final do expediente, o nome dela era Sara. Eu falei, Sara, senta aqui comigo. Lê essa porcaria desse cardápio para mim com o sotaque dessa gente. E aí, eu fui entendendo as variações do sotaque. Quer ver uma coisa que eu também não entendia? Na Austrália, eles chamam água de water. 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 Só que o pedido, it's order. Só que eles falavam ora. E eu confundia water com ora. Water. Ora. Então, eu ficava... O cara falava ora. E eu não sabia se ele queria a conta, se ele queria pedir, se ele queria a água. Entende? Então, é realmente muito desafiador no início. Porque é um volume de informação absurdo. E você também tem um desafio de sotaque. De você não estar habituado com aquilo, né? Então, a gente tem que ter uma perseverança. Uma resiliência muito grande, né? Muito. Imensa. E, assim, treinar. Treinar demais, né? Porque, assim, não vai achar que vai migrar e vai ouvir só o inglês americano. Ou vai migrar e vai ouvir só o inglês britânico. Não vai. Não vai. Inclusive, no hospital que eu trabalho, o que mais tem são pessoas de outros países, né? Exato. Então, inclusive, uma das minhas managers entrevistadoras, ela é russa. Então, no dia da entrevista, eram duas. Uma americana e ela russa. Quando ela falava, eu falava, meu Deus. Parecia que enrolava tudo. Então, inclusive, às vezes, a outra tinha que repetir, reformular a pergunta dela. E aí, eu, ah, tá. Entendia. Porque, assim, é um sotaque muito forte. Muito acentuado, né? Então, você fica perdida, realmente. E quando você começou, já depois dessa sua experiência na pizzaria, você já tinha o inglês melhor e tal. O que você sentia quando você pensava, cara, hospital. Tentou tentar, vaga, será? O que batia? Qual que era o principal receio, assim? O que vinha na cabeça? Ah, era muito longe ainda. Era muito desafiador. Era muito longe. Uma, porque ainda precisava passar na prova, né? Precisava passar no Uniclex. Meu primeiro desafio era esse. Não era nem pensar se eu ia trabalhar no hospital ou não. Era conseguir passar nessa prova, que a prova era tudo em inglês. Eu tinha que estudar. Eu lembro que quando eu abri... Eu comprei um livro pra estudar, o Sounders, na Amazon. Quando eu abri o livro, o livro era dessa grossura. A primeira página do livro, eu tive que traduzir a página inteirinha. Porque, assim, eu não entendia nada que o livro falava. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai demorar eu um ano, dois anos estudando isso aqui. Pra conseguir passar nessa prova. Então, assim, nessa época de pizzaria, eu nem pensava ainda na possibilidade de atuar dentro de um hospital, sabe? Era uma realidade muito distante pra mim ainda. E em que momento você bateu o martelo, vamos tentar, vamos embora? Quando eu mudei. Quando eu saí da pizzaria, quando eu mudei, realmente, passei na prova do Uniclass lá, estudei e tudo mais. Passei. Quando eu mudei, que eu cheguei aqui, aí meu subconsciente ficou assim. Ah, eu vou procurar um outro trabalho. Aí eu apliquei pra outros trabalhos. Tipo, trabalhar no Starbucks, trabalhar na Disney, trabalhar no sei o que. Eu fui aplicando em todas as vagas. Eu falei, se alguém me chamar, eu vou fazer entrevista e vou. Só que eu já tinha licença. Eu já podia trabalhar num hospital. Só que, pra mim, era muito distante isso. Então, eu ia procurar outros meios. Ah, eu ficava assim, ah, eu vou primeiro trabalhar em tal lugar, porque eu vou melhorar um pouco mais meu inglês. Aí, se eu melhorar, vou ter mais tempo de estudar e tal. Aí, depois, eu vou pro hospital, né? E o meu esposo, assim, falava assim pra mim, não, você tem que tentar. Eu acho que você é capaz. Você tem que tentar, né, aplicar num hospital. Porque, se você aplicar e não passar na entrevista, você vai ver onde você precisa melhorar. E vão ter outras oportunidades de você aplicar e tudo mais. Então, assim, quem me acendeu essa chama, assim, foi meu esposo. Porque ele falava assim, não, não, você é capaz. Não tem que ficar aplicando pra outra vaga. Mas, no meu subconsciente, eu queria sair disso, entendeu? Era muito pesado pra mim. Eu queria procurar outras coisas que eram mais fáceis. Porque é da nossa natureza. Nós somos assim. Dá medo. Nós somos de querer ir pra outros caminhos que são mais fáceis, né? Eu lembro quando você me mandou mensagem. Você falou, ah, eu tô pensando. O que que você acha? Você acha que eu tenho inglês suficiente? Eu falei, tem. Pra tentar, tem. Porque, assim, a gente também tem que levar em consideração o seguinte. Se baixasse o inglês, eles contratavam qualquer americano passando na calçada. A ideia não é essa. Quando a empresa abre um processo seletivo, ela precisa que você se comunique? Obviamente. Só que ela precisa da tua experiência. Ela precisa da tua bagagem. Ela precisa do teu conhecimento. Além do teu inglês, né? Então, eu sou do time que, cara, tenta. Porque quando você ouve um não e você pedir feedback, você vai sair dessa experiência melhor do que você entrou. Com conhecimento melhor do teu próprio inglês e em qual estágio você tá, né? Então, eu sou desse time. Tenta. Porque a gente tem uma... Acho que o brasileiro, no geral, a gente tem muito essa imagem de que, ah, não. Mas o meu inglês não é bom o suficiente. Ah, mas eu não sou fluente. Ah, mas eu não falo como eles. Só que eles não precisam que você fale como um americano. Ninguém precisa. Não, eles não são só que você se comunique e que você entenda o que as pessoas estão falando. E that's it, entende? Exato. Então, assim, pra mim, no começo, eu também não era assim. Eu queria um inglês perfeito. Eu queria, sabe, abrir a boca e falar igual eles. E eu tinha muita vergonha de falar também. Eu tinha muita vergonha de falar, muita vergonha de errar. Isso fez com que o meu processo de aprendizado demorasse também. Porque eu me sentia envergonhada, tipo assim, de abrir a boca e falar algo errado. E aí, um dia, eu recebi uma pessoa na pizzaria. Era um americano e ele tava aprendendo português. E aí, ele falou assim pra mim. Você não tem que ter medo de falar e de errar. Porque esse não é seu primeiro idioma. Ele falou em português, conversando comigo. Aí, ele falou, você tá vendo eu conversar em português? Você tá vendo quanto eu erro? Quantos verbos eu conjugo errado? Quantas coisas eu falava errado? Só que eu só prestei atenção nele falando errado. Porque ele falou pra mim que ele estava falando errado. Porque, pra mim, a conversa tava fluindo e eu tava gostando e tava tudo bem, entende? Aí, ele falou, então, tá vendo que todos esses erros que eu comento? Porque, assim, esse não é o meu idioma nativo. Então, você não tem que ter medo em falar inglês. Porque eu expus isso pra ele. Eu falei, olha, é desafiador. Porque eu tenho muita vergonha de falar. Eu tenho muito medo de errar. Então, aí, daquele dia em diante que ele falou isso pra mim, eu falei, ah, eu vou falar. Veja o que Deus quiser, eu vou falar. Então, assim, aí eu procurei. Tinha muito medo de ir nos lugares e tal. E falar. E pedir alguma coisa no restaurante e tá errado. Aí, eu falei, a partir daquele dia, eu falei, quer saber? Vamos. Já era. Se eu pedir um sanduíche e não for aquele, vier outro, nós vamos comer outro. Da próxima vez, eu vou pedir o certo, vou acertar. E assim vai. E só vamos. E assim eu fui. Abrir conta em banco. Fazer tudo o restante. Tipo, tomei uma coragem, assim, que foi um tapa na cara aquele dia, sabe? Exato. Foi uma pessoa que... Falei, meu Deus. Acho que foi Deus que enviou essa pessoa aqui pra tirar isso de mim. Tirar essa chave, né? Dar aquele... Porque eu acho que é por isso, inclusive, que eu quis te chamar pra gente conversar aqui. Porque eu acho que quando a gente escuta de alguém que passou por aquilo, a gente bate no coração diferente. Falando, cara, olha só. É ele que tá me falando e ele passa por exatamente isso. E acho que você falou... Acho que você foi muito precisa quando você falou. Eu só prestei atenção quando ele falou. Porque o que a gente quer é se comunicar. O que a gente quer é conseguir interagir. É conseguir trocar. É, e eu tava gostando tanto da maneira com que ele tava falando, como ele tava aprendendo e tudo mais, que, cara, ele falou, presta atenção o quanto eu vou errar. Aí, quando ele me falou, eu fui prestar atenção, realmente. Conjugou vários verbos errados, sotaque muito forte. Mas eu tava aproveitando demais a conversa. Eu não tinha me tocado disso. Exatamente. A gente tem aquela imagem que quando a gente tá falando inglês, todo mundo em volta, para o que tá fazendo, pega um bloquinho pra anotar as preposições que a gente errou. Quando, na verdade, a pessoa, a grande maioria, não tô falando que não tem a gente infeliz aí no mundo, que não vai ajudar a gente, porque é ilusório. Se é que não, essas pessoas existem. Mas essas pessoas existem aqui no Brasil também, tá? O que tem de hater fazendo comentário infeliz aqui na internet, Jesus. Então, eu acho... Mas o que eu percebo que também, os julgamentos são muito mais de brasileiros. São muito mais de pessoas que falam o seu mesmo idioma. Do que outras pessoas. Porque eu trabalho com muitas outras pessoas. São hispanos, europeus, filipinos e tudo mais. E quando a gente tá conversando, que às vezes a gente senta assim, tá todo mundo conversando, é aquele sotaque assim, tudo diferente um do outro. E tá tudo bem. Entendeu? E tá todo mundo conversando. Parece que tá todo mundo se entendendo. E vai. Exato. Exatamente. Exatamente. E quando a gente fala também no processo, eu trabalho muito com Business English, né? E eu trabalho muito apresentações. Então, eu tenho alunas, por exemplo, que fazem as apresentações pra mim. E eu, como professor, obviamente, tô anotando aquilo. Pontos onde a gente pode melhorar. Mas o meu feedback, eu sempre começo falando o seguinte. Claro. Fácil de te entender. Entendi toda a mensagem. Me manteve presa. Me manteve entretida. Falou o que precisava ser dito. Não ficou se perdendo. Não ficou travando. Não ficou perguntando mil detalhezinhos. Sem aquela preocupação com aquele perfeccionismo. E eu acho que tá muito certo quando você diz que o julgamento vem, às vezes, do nosso próprio povo, né? O brasileiro, ele faz muito isso. Ele é muito ruim com... Nós estamos ruins com a gente mesmo, sabe? Sim. É o brasileiro que vai apontar. Nossa, olha esse sotaque. Nossa. Mas como você tá falando com pessoas de outros países, quando você tá falando com nativos, normalmente a pessoa tá assim, caramba, olha lá. Olha como ela tá conseguindo se comunicar. Olha como ela tá... Olha o tanto que ela já aprendeu. Olha toda essa trajetória e todo esse esforço. Porque isso é muito difícil. Então a pessoa enxerga essa outra perspectiva. Ela não enxerga aquilo que você não tem. Ela enxerga aquilo que você tem. Ela não enxerga aquilo que você não consegue. Ela enxerga aquilo que você consegue. Exato. E quando eu fui terminar meu processo de aprendizado, né? Que eu fiquei um tempo dentro do hospital com um preceptor. E aí que a minha nurse educação veio ter uma conversa comigo e falar Olha, nós sentimos que você tá pronta e tudo mais. Eu falei, não, eu não tô pronta. Eu falei, a minha comunicação não tá boa. Aí ela... Como assim? Você tá aqui se comunicando comigo? Eu falei, não, mas eu ainda tenho muita dificuldade pra atender o telefone. Eu tenho dificuldade em me comunicar. Ela falou, Tavana, eu entendo perfeitamente que você tem dificuldades. O inglês não é o seu primeiro idioma. Nós já te contratamos sabendo disso. Só que enquanto eu te deixar com um preceptor, vai ser muito cômodo pra você. Porque o que nós queremos, você já tem. Que é a experiência, a habilidade, o raciocínio clínico. Isso você já tem. Então, a habilidade de atender o telefone e de se comunicar, isso vai fluir. Isso vai viver com o tempo, ela me disse. Ela falou, eu tenho um funcionário aqui que ela falava espanhol. E quando ela entrou aqui, na entrevista dela, eu precisei pegar um tradutor. Porque na entrevista eu já não conseguia entender o que ela falava no inglês dela. E hoje ela fala inglês fluentemente aqui. E fala muito bem e atende os pacientes e tudo mais. Aí eu falei, ah, se ela tá falando, então eu preciso ir. Eu preciso tentar. E como que foi? Eu queria ouvir de você, obviamente. Como é que foi aquela parte que a gente focou na questão da entrevista? Qual foi a relevância pra você de parar durante algumas aulas que a gente teve, né? Pra focar na sua experiência profissional em inglês. E elaborar essas respostas e pensar sobre, caramba, o que eu trago agora? O que eu posso mencionar aqui? O quão importante foi isso nesse processo pra você? Foi assim, a preparação realmente pra entrevista, eu fazia parte de alguns grupos de enfermeiros. E lá todo mundo colocava suas experiências de entrevista. Então vinham perguntas, possíveis perguntas que pessoas que já tinham passado pela entrevista já tinham feito, já tinham passado. Procurei na internet qual eram as mais perguntas feitas numa entrevista pra enfermeiro. Vi vários vídeos no YouTube de enfermeiros falando, enfermeiros americanos, né? De como era a questão das entrevistas e tudo mais. E aí eu fui selecionando, selecionei lá, sei lá, acho que tinha umas 15 questões. Fui selecionando e respondi todas as questões e imprimi tudo. Eu imprimi e ficava me entrevistando, na verdade. Aí a gente treinou em algumas aulas e eu mesma ficava com aquele papel. Eu ia na academia, eu tava com aquele papel. Em todo lugar eu tava com aquele papel, quando não era no celular, assim. E aí foi assim, acho que foi umas duas semanas, três semanas, assim, treinando. Aí na minha última semana eu criei um grupo no WhatsApp e eu mesma falava as minhas respostas lá no WhatsApp. Pra saber, tipo assim, onde eu precisava melhorar, onde eu podia ser mais fluido a conversa e tudo mais. E assim foi. Então foi dessa forma que eu me preparei, sabe? Foi realmente quase decorando as respostas. E decorando boas respostas. Porque você não tava... Isso é uma coisa muito importante que eu tava falando na abertura da live. Gente, a entrevista de emprego é importante demais pra você improvisar. Não é momento de você improvisar. Chega lá, não, eu vou falar o que vier na cabeça. Não, eu lembro de uma questão, inclusive, que a gente trabalhou em aula. Que era a questão do em que ponto você pode melhorar. Ou qual seria o seu ponto fraco, lembra? Exato. Eu falo, cara, a gente tem que ser muito estratégico nessa hora. Eu sempre falo, vou repetir aqui rapidinho, que é, gente. Vai falar de um ponto fraco? Ponto número um. Fala dele no passado. Isso é psicológico. Quando a gente fala no passado, a gente traz um distanciamento. Escolhe um problema, uma weakness, né? Uma fraqueza que não seja diretamente relacionada à vaga. Então, lembra? Eu acho que você trouxe alguma coisa relacionada a estresse. Ou, eu não sei, alguma coisa de ambiente de estresse. Aí você falou, não, isso aí é clichê. Isso aí todo mundo fala. Vamos arrumar outra coisa. Outra coisa. Não dá pra você falar, não, eu não sei dizer não. Ou eu sou perfeccionista. Não, vamos pensar em outra coisa. Outro ponto que pode ser... Eu lembro que a gente falou, inclusive, acho que se não me engano, a gente falou de criança, né? Falou de pediatria. Porque, na verdade, é um ponto fraco mesmo, meu. Só que eu não tinha pensado nisso. Porque, como eu nunca trabalhei com pediatria e nunca precisei trabalhar, então, tipo assim, eu não tinha noção de que, ah, eu podia citar isso. Porque, na verdade, a vaga que eu tava aplicando também não tinha nada a ver com pediatria. E aí foi isso que nós colocamos, realmente. E foi isso que... E eu acho que isso são coisas que, às vezes, a gente não para pra pensar. Porque, assim, eu sei que agora, que quando a gente tá falando, talvez as pessoas que estão ouvindo a gente falam, ah, obviamente eu não vou falar algo relacionado à vaga. Mas na entrevista de emprego, se você não se preparou, ponto número um, você tá improvisando. Você não se preparou. Ponto número dois, você tá nervoso. Exato. O grau de estresse tá muito elevado. Se tem hora que você não sabe, as coisas fogem da mente da gente. Exato. A Fernanda colocou aqui, ó. A Fernanda Félix colocou aqui, ó. Até mesmo na língua materna. Exatamente. Até mesmo em português. É, até mesmo em português, né? Eu lembro que na minha entrevista, na minha primeira entrevista como enfermeira no Brasil, ele me perguntou, assim, se eu era uma líder. Aí eu... Tipo assim, como assim? Se eu me sentia com, tipo assim, espírito de liderança. Porque é o que ele queria pra equipe dele. Ele queria uma pessoa que liderasse. E eu fiquei, assim, meio... Sem chão. Sou ou não sou uma líder? Fiquei meio pensando, né? Como que é? Entende? Então, assim, até realmente na língua materna da gente, a gente se sente desafiado. Se sente desafiado pra responder as coisas, né? Principalmente numa língua que a gente não domina, né? A gente tá treinando e estudando pra conseguir desenvolver, né? Claro. E uma coisa também importante de ser citado, quando a gente fala de entrevista de emprego, é o seguinte. Qualquer um entra na internet, bota lá no chat GPT. Ah, pontos fortes de um enfermeiro. Aí tem uma lista de palavras bonita pra você decorar. Só que isso não traz credibilidade pra tua resposta. Você tem que pegar aquele ponto e você tem que atrelar ele a uma história. Que ilustre aquilo. Que justifique aquilo. Pra você falar que, olha, eu tenho estabilidade mesmo. É, porque às vezes ela pode te perguntar, mas por que isso é uma fraqueza sua? E aí, como que você vai responder pra ela? Você precisa saber o porquê que isso é uma fraqueza. Ou porque isso é um ponto forte seu. Ela vai precisar saber. Né? Então, assim, eu acho que se a gente realmente linkar a coisas que a gente realmente vive, que é realmente nosso, fica mais fácil pra responder. Não criar coisas, fantasias, né? Coisas que eu peguei lá na internet e tudo mais. Não. Pega lá as possíveis perguntas, mas você responde com as suas palavras, com a sua vivência, com a sua experiência e tudo mais. Porque vai chegar no dia da entrevista, por mais que às vezes você vai ficar nervosa, mas aquela resposta foi você que fez. Foi você que formulou. Então, na hora, eu lembro que teve uma pergunta que ela me fez, que ela me perguntou assim, como que eu trabalharia num dia super busy, assim, que a unidade estivesse tumultuada? E aí, eu pedi pra ela, na hora, eu pedi pra ela, assim, um tempo pra eu pensar. Porque, assim, foi uma coisa que eu precisava pensar. E aí, ela falou, não, tome o tempo que você precisar. Eu estou aqui. Só que eu já sabia que ela queria que eu respondesse como se eu soubesse delegar funções, se eu saberia prioritizar pacientes em momentos, sei lá, meu paciente, sei lá, precisa fazer uma transfusão sanguínea, o outro precisa, sei lá, ir no banheiro, o que que eu vou prioritizar? Então, era isso que ela queria saber. Queria saber se eu sabia delegar funções pra outras pessoas. Se eu ia pedir ajuda lá pro meu chard nurse, pra me ajudar, porque eu tô biso, eu tô com seis pacientes, eu tenho várias coisas pra fazer. Então, era isso que ela queria ouvir. E aí, na hora, quando eu pedi um momentinho pra pensar, eu falei, não, é isso que ela quer ouvir. E aí, eu respondi isso. E ela, era isso que eu queria ouvir. Ela falou, era isso que eu precisava e tudo mais. Então, assim, realmente, vai chegar às vezes na hora e vai dar um branco. Pede um minutinho, olha. Você me dá uns minutinhos? Eu preciso formular a minha resposta. Eu preciso organizar a minha ideia de resposta. Tá tudo bem. Eles não vão falar, não. Eles vão entender perfeitamente. Porque o inglês não é seu primeiro idioma. E ela sabia do dia que ela veio me entrevistar. Ela tava lá. Meu primeiro idioma é português. Exato. Né? Não era o inglês. Exato. Exato. E eu acho que quando a gente pede isso, acho que às vezes as pessoas ficam com um certo receio do tipo, ah, mas eu vou parar pra pensar. O que que eles vão achar se eu pedir isso? Eles vão achar que você é um profissional cuidadoso. Eles vão achar que você tá levando aquela entrevista séria. Exato. Eles vão achar que você quer realmente dar a melhor resposta, a mais completa e a mais honesta. Sim. Então, o processo de preparação... O processo de preparação pra uma entrevista não é um processo de preparação de respostas fictícias aonde você vai falar o que o recrutador quer ouvir. Não. E a gente tem muitos recursos de pegar perguntas comuns na internet, pegar respostas de outras pessoas. Até mesmo quando você pergunta, por exemplo, ah, pontos fortes, né? Vou dar o mesmo exemplo pra ser mais fácil. Ah, um ponto forte seu. Existem vários pontos fortes de uma enfermeira, pontos genéricos. Mas quando você lê aquela lista e você faz um processo de curadoria, você identifica. Mas qual é o meu ponto forte de verdade? Qual é o exemplo que eu posso dar pra ilustrar esse ponto forte? Então, não é decorar uma lista de outra pessoa. Não é decorar uma resposta de outra pessoa. Porque mentira tem perna curta. É, e vai chegar na hora do nervosismo, você não vai conseguir decorar toda aquela resposta. Vai chegar na hora, você vai esquecer. Então, é algo que você viveu. É algo que é seu. São seus pontos fortes, seus pontos fracos. São a sua vivência, é a sua vivência enquanto experiência e tudo mais. Trazer aquilo pro seu papel, né? Anotar tudo, estudar. Ah, vai decorar a resposta, tá? Você vai decorar, mas a resposta é sua. Daquilo que você viveu, daquilo que você é. Porque você também não vai continuar a vida inteira numa novelinha, né? Então, assim, você vai trabalhar e aí você vai colocar realmente a sua personalidade, né? Não é... É diferente. Então... E eu acho legal quando você fala essa coisa do treinamento, porque quando você tá ali repetindo várias vezes em voz alta, gravando áudios, isso que você falou é genial. Gente, façam isso. Eu imploro pra todos os meus alunos. Tenha um grupo no WhatsApp só com você pra que você possa gravar áudios e você possa se ouvir. Você aprende muito se ouvindo. Você detecta muitos pontos. Só que quando você treinou as suas respostas, você não vai chegar lá e lembrar de todas as palavras que você digitou. Mas você treinou aquela linha de raciocínio. Você treinou aquele exemplo. Ele tá ali. Então, com todo o nervosismo na hora de errar uma coisa que outra, aquela história já tá na sua cabeça. Você já sabe. Bom, eu vou falar que o meu ponto forte é esse e eu vou dar esse exemplo. Ah, me fala o momento onde você trabalhou em equipe. O exemplo já tá lá. Você pode não lembrar exatamente de todas as palavras que você treinou, mas você já sabe qual é um bom exemplo da tua experiência pra ilustrar a tua capacidade de trabalhar em equipe. E isso faz com que você vá mais seguro. Você vai ficar nervoso. Gente, eu não vou mentir. Você fica muito nervoso. Você soa frio. Não dorme na noite anterior. É um dia que ele... Eu não almocei. Eu não bebi. Eu não comi. Ai, fiquei muito nervosa. Mas aí eu falava assim, ai, eu preciso me manter, tipo assim, o mais calmo possível, né? Porque a pessoa vai me entrevistar, vai ver que eu tô aqui tremendo na frente da câmera. Ela vai falar, imagina essa coitada aí com um paciente numa emergência, né? E tudo mais. Numa entrevista, ela já tá... E você ter a resposta, porque assim, a pessoa te fez uma pergunta. Você não vai lembrar daquele script, obviamente, palavra por palavra. Mas quando você tem a resposta e você começa, isso passa muito mais segurança. Isso passa mais credibilidade. Ela sabe do que ela tá falando. Ela tá aqui elaborando. Não me importa se ela tá errando preposição ou não tá. Mas ela tem uma resposta. Ela tem a experiência e tá na ponta da língua. Eu pergunto, ela responde. Eu pergunto, ela responde. Isso traz um... Isso passa uma credibilidade, uma segurança e um profissionalismo muito maior numa entrevista do que você ficar... É... É... Ah... Não. Você se preparou. Você sabe o que você vai falar. Quando vocês perguntam, ah, tell me about yourself, né? Me fala sobre você. Gente, isso é uma pergunta muito vaga. Eu sou canceriana. Eu tenho três cachorros. Isso é sobre mim. Entendeu? Então, o que ela quer de fato saber quando ela me pergunta? Porque quando você já pensou sobre isso antes, a sua resposta, ela já vem muito mais assertiva. Exato. Exato. E como é que foi receber a notícia de que deu certo? Então, aí... Travou pra mim. Ai, tá me vendo? Tá me vendo agora? Tá me vendo agora? Tá me vendo agora? Tá me vendo agora? Então, aí essa foi a minha primeira entrevista e eu tinha mais duas entrevistas agendadas depois dessa. Porque eu falei, se não der certo, eu já tenho duas no gatilho também. E aí foi minha primeira entrevista. Foi de manhã. Eu lembro que foi numa sexta-feira de manhã. E aí eu peguei... Terminei a entrevista. Demorou, assim, cerca de uns 30, 40 minutos. Não foi muito longa. Foi super objetiva. Ela me fez, assim, umas seis perguntas e pronto. E aí eu tava tão estressada, tão estressada. E meu esposo falou assim, vamos lavar os carros? Aí eu falei, vamos lavar os carros. Porque aí eu vou me estressar, descansar. Minha cabeça tava, assim, doendo e tudo mais. E eu peguei... Deixei meu celular. Eu tinha pego o celular, eu deixei o celular e não mexi mais no celular. Quando foi umas quatro horas da tarde, eu fui pegar meu celular de volta. Tinha uma ligação da recruiter. Aí eu falei, Rafael, a mulher me ligou. Aí eu falei, e agora? Será que ela, tipo assim, ela teria alguma resposta pra mim? Ou era positiva ou negativa? Ela teria uma resposta. E aí eu tentei ligar de volta e a mulher não atendia. Aí eu falei, nossa, cinco horas, a mulher vai embora, eu vou passar o fim de semana todo com essa angústia que não deu certo e tudo mais. Demorou uns 20 minutos, ela me ligou de volta. Aí ela falou, olha, congratulation, eu queria agradecer. A Claudia adorou você, você passou na entrevista. E aí, seu próximo passo, eu vou te mandar uma oferta de trabalho, vai vir no seu e-mail e tudo mais. Eu falei, o quê? Eu não acredito que eu passei. Aí, eu não podia mostrar pra ela que eu tava muito emocionada, né? Que a minha vontade era chorar, tipo assim, eu tremia no telefone. Aí meu esposo, assim, o que que tá acontecendo? Me fala, me fala o que tá acontecendo. Aí ela desligou e tal, eu falei, você não vai acreditar. Eu passei na entrevista de trabalho, na minha primeira entrevista, meu Deus. Que loucura. Eu fiquei muito, muito feliz, muito feliz, assim, pela minha trajetória, sabe? Assim, pelo meu esforço e tudo mais. Isso, assim, todos os dias, né? Não mudou ainda, né? Eu continuo todos os dias, assim, naquela trajetória. Mas, assim, foi um alívio muito grande. E aí eu tinha, eu cheguei a fazer entrevista com as outras empresas também. Porque eu falei, agora eu já tô muito, já tô muito boa nisso. Então, eu passei na primeira ferida, as outras vão que vão, né? Aí fiz mais, uma, de uma outra empresa foram mais duas entrevistas. Então, tipo assim, essa outra empresa, são dois hospitais, rede de hospitais muito grandes aqui na Flórida. Então, nessa outra empresa, tinha que passar por uma entrevista, aí era uma entrevista com uma outra pessoa que ela ia avaliar qual era o seu melhor, onde você se encaixaria, em que vaga você se encaixaria. E, por último, a entrevista clínica. Então, foram todas as três entrevistas, depois mais uma. E foi, foi até que eu pude escolher, assim, aonde eu realmente queria trabalhar. E também não fiquei esperando muito a resposta dos outros, porque quando eles mandam uma oferta de trabalho, você tem 72 horas para aceitar essa oferta. Então, eu falei, quer saber? Eu vou aceitar, porque eu já passei nessa entrevista. É uma rede de hospital também que eu gostaria de... Então, eu vou aceitar essa oferta. E acabei aceitando a oferta. E uma coisa que eu também indico muito para os meus alunos quando eles estão fora do Brasil é o seguinte, quando você começar a trabalhar, seja em que área for, você precisa encontrar o seu English Buddy. O que é o English Buddy? É aquela pessoa que você, por algum motivo, e aí vai depender de cada experiência, mas é uma pessoa com quem você já tem uma relação, uma pessoa que já se mostrou amigável. E aí, vira para essa pessoa e fala, olha, quando eu tiver uma dúvida, eu posso te perguntar? Gente, a chance da pessoa te dizer não é quase zero. Quase zero. E é muito bom ter uma pessoa com quem a gente pode contar. Porque daí, você está ali, por exemplo, com um paciente e aí ele te falou um nome. Beleza, você anotou aquilo ali. Você vai ali no backstage rapidinho e fala, Sulana, que diagem que é isso aqui? Que sigla é essa? Isso me mostra. É muito bom ter esse suporte. E você encontrou esse suporte, né? No hospital. Encontrei. Nossa, eu não tenho que reclamar. Eu encontrei pessoas muito bacanas que trabalham comigo, sabe? E muito acolhedores. Então, assim, no meu plantão, eles ficam todo o tempo assim, e aí, Savannah, como é que você está? Está indo tudo bem? Precisa de ajuda? Precisa de alguma coisa? Então, assim, encontrei realmente algumas pessoas que me ajudam demais. Que eu tiro dúvidas, eu não sei o que é isso. Esses dias eu falei assim, eu não sei que doença que é essa aqui. Me ajuda aqui. Ela falou, eu também não sei, também não conheço. fomos aprender junto. Abrimos lá o Google e fomos pesquisar junto o que era aquilo. Então, assim, é desafiador? Demais. Todos os dias. Já pensei em desistir várias vezes. Não vou ser hipócrita de falar que é maravilhoso. É doloroso. É desafiador. Tem dias que eu penso em desistir. Tem dias que foi tudo bem, foi bom. foi bom. Eu me sinto orgulhosa de mim mesma. E assim vai. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E todo mundo me fala, olha, o primeiro ano, o primeiro ano é super desafiador, realmente, né? Até você conhecer tudo e tudo mais. Porque, assim, imagina você entrar no lugar para trabalhar, num hospital imenso, onde você não sabe nem onde fica nada, nem, né? Nada. E além de tudo, tudo com um nome diferente. Tudo em inglês. Então, assim, né? Então, é desafiador. É muito desafiador. Mas eu fico sempre naquela que se eu desistir, eu tenho que começar tudo de novo. Vai ser em outra empresa, em outro... Vai ter que recomeçar. Então, eu já comecei. Então, só vai. Eu fico assim. E assim, você acha que trabalhar para a Disney não ia ser desafiador? Você acha que trabalhar em qualquer outro lugar é desafiador? Você chegou lá na pizzaria e o telefone. Então, assim, a gente precisa... Eu acho muito legal essa honestidade porque as pessoas, às vezes, têm essa coisa ilusória do tipo, ah, eu emigrei e aí está tudo certo. Ah, não. Eu consegui entrar na minha área. Ah, então agora está tudo certo. Agora eu estou com a vida ganha. Não, gente. É todo dia um leão. Todo dia um leão. Exato. E o que eu fico mais, assim, triste, às vezes, é de ver muitos enfermeiros que postam nas redes sociais, assim, tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso. E muitas pessoas vêm para cá achando que realmente é tudo muito belo. E não é. Pelo contrário. É desafiador e tem muitos dias que você vai falar o que eu estou fazendo aqui. Será que eu estou no caminho certo? Eu desisto ou não desisto? Entende? É desafiador, é cansativo. É... Porque ser enfermeiro aqui é muito, assim, diferente de ser enfermeiro no Brasil, né? A gente todo tempo tem que ter um raciocínio muito clínico com os pacientes. Então, assim, você tem que todo dia ler os exames do seu paciente, saber se ele precisa de uma reposição de potássio, saber se ele precisa de uma reposição de magnésio. É você que faz tudo isso. Então, assim, é muita responsabilidade. Chega no final do plantão, além do cansaço físico, que são 12 horas e meia trabalhando de pé, sem sentar, é o cansaço mental também. De você ter que ter todo esse raciocínio clínico em inglês, diferente. E, além de tudo, agora, eles estão me colocando também com os pacientes que falam espanhol. Por quê? Eu me desenvolvo um pouco no espanhol, entende? Então, agora, ficou assim. Então, tem dia que eu tenho três pacientes que falam espanhol, três pacientes que falam inglês. Então, chega no final do plano da noite, eu estou assim, Um filipino, um tcheco, né? Eu estou falando só a pastilha aqui, toma só a pastilha para o americano, entende? Já está meio bugado no final. Mas, assim... Você vê, quem diria que ser brasileira ia ser o grande diferencial? Porque de todas as enfermeiras que eles têm ali, você era melhor para atender esse público. Por quê? A tua língua materna é mais próxima da deles. E a gente ficou com uma baita de uma insegurança. Será que eu tento? Será que eu não tento? E você foi quem eles escolheram para atender essas pessoas porque você é a mais capacitada para conseguir se comunicar com eles. Exato. E eu sou a única brasileira do meu setor. Não tem outra brasileira. Eu sou a única brasileira de lá. Então, quando tem pacientes que falam português, sou eu. Quando tem pacientes que falam espanhol, muitas vezes eles me colocam com esses pacientes. Então, assim, esses dias até achei bem fofinho um paciente que falou assim para mim. Ah, não, onde você? Porque, assim, eu me esforço em falar o espanhol com eles. Porque é um momento que eles estão ali, é difícil, é, né, estão passando pelo momento delicado. e eu me esforço realmente em falar o espanhol não é perfeito? Não, mas eles me entendem. É isso que é o que é importante, né? Sim. E aí ele falou assim para mim, da onde você é? Aí eu falei, ah, eu sou brasileira. Aí ele falou, no Brasil fala espanhol? Aí eu falei, não, no Brasil nós falamos português. Aí ele falou, menina, mas seu espanhol é muito bom. Aí eu falei, ah, eu ganhei meu dia. Obrigada. E também tem essa questão do você se aventurar e você se permitir arriscar no inglês e você se aventurar e se permitir arriscar no espanhol também. Espanhol, é. Exato. E às vezes eu quero explicar alguma coisa para o meu paciente que fala um espanhol e que eu não sei aquela palavra, eu vou lá no Google Tradutor e pesquiso lá como que eu vou falar aquilo para o meu paciente e vou lá falar o espanhol, o meu espanhol com ele, sabe? Então, assim, eu não, eu vejo que muitos enfermeiros americanos ou que falam só o idioma nativo deles não se esforçam nem um pouco. Para eles é muito mais cômodo pegar um tablet e colocar lá no tradutor e aí, mas eu não acho isso humanizado e eu gosto muito dessa questão humanizada, eu sou muito isso, entende? Então eu me esforço realmente para falar lá o meu portunhol, o que for e eles entenderem. E num momento tão delicado, tão vulnerável, você sentir que você está do lado de alguém que se importa faz muita diferença, né? Quem já esteve do lado do paciente, quem já esteve na maca, sabe a sensação de amparo que você sente quando você fala não, essa pessoa ela está comigo, essa pessoa está me olhando no olho e ela está me ouvindo e ela está me entendendo e a gente está trocando aqui de verdade. Não é uma tela de computador, não é um tablet, não é um Google Tradutor que está falando comigo. Exatamente, exatamente. Aí, semana passada me colocaram um paciente que fala crioulo, aí eu falei, eita, aí já estão querendo demais. Esse eu vou precisar usar o tradutor, porque esse aí fica meio complicado para eu falar. E crioulo é uma loucura, porque eles têm uma influência muito grande do português, mas é uma língua completamente diferente. Eu tenho alguns amigos da faculdade que falam crioulo quando eles estavam falando entre si, porque o crioulo, na verdade, ele é um idioma híbrido, a definição do crioulo é justamente a junção de dois idiomas, normalmente a língua nativa e a língua colonizadora. Então, você tem vários tipos de crioulo pelo mundo. Esse específico dessas minhas amigas era muito curioso porque eu ouvi elas conversando, eu não entendia nada, mas eu ouvia a palavra menino, praia, festa, mercado. Exato. Aí, ele estava conversando com a esposa, eu entendi que ele estava falando alguma coisa de perna, que estava... Algumas palavras eram meio parecidas, assim, com a minha, sabe? Com o português. E aí, então, algumas coisas eu fui pegando, assim. Mas, quando eu não sei falar algo em espanhol também, eu pergunto para os meus pacientes como eu falo isso em espanhol? E, assim, a gente vai construindo um, sabe, um relacionamento bacana, um relacionamento legal. No começo foi... É ainda, né? Até hoje. muito desafiador a questão de ter que explicar todo o procedimento para o meu paciente, todos os medicamentos que ele vai tomar, tudo aquilo em inglês e tudo mais. Mas, com o tempo, acaba virando uma rotina. Exato. Porque, assim, aquele medicamento que eu não sabia ontem, hoje eu já sei dele, porque ontem eu estudei sobre ele para poder saber explicar para o meu paciente. Entende? Então, cada dia é uma construção, assim, tijolinho por tijolinho, realmente. Exato. Então, entende que, assim, amanhã vai ser mais... Não, assim, quando a gente fala que amanhã vai ser mais fácil, amanhã pode ser um baita de um desafio. Amanhã pode chegar um caso super complicado. Mas você está cada vez mais preparado. Você está colocando um pé atrás, um pé na frente do outro e você está caminhando e você está tentando. E eu acho... Olha, a gente recebeu algumas mensagens aqui que eu achei muito legal. A Aninha falou assim, a savana bonita que me deu um empurrão e colocou minhas ideias no lugar quando eu não passei na primeira tentativa do Eniflex e me ajudou a reprogramar meu cronograma e o pass veio. É. Muito legal. A Aninha. Ela é uma fofa. Muito legal. Ela também falou, não é brasileira, né? Adoramos o cuidado humanizado. Isso é essencial. Gente, eu passei por uma cirurgia... É isso que a gente se destaca. É realmente nesse ponto que a gente se destaca. Eu lembro quando eu tive só uma experiência, né? Eu fiz uma cirurgia quatro anos atrás e logo depois, na primeira vez que a enfermeira veio para trocar, eu fui atendida por uma enfermeira e depois eu fui atendida por outra todas as vezes, né? Essa foi uma vez só. E aí, eu tinha feito uma cirurgia no meu estômago. Então, eu estava com o esparadrapo na barriga e ela puxou o esparadrapo e eu contraí a barriga com um ponto e eu senti muita dor. E aí, logo que a segunda enfermeira quando veio me atender, eu estava com muito medo dela trocar o curativo porque tinha doído muito. E aí, eu contei para ela, ela virou e falou assim, nem me fala o nome que eu prefiro nem saber quem foi. Porque ela chegou com uma gaze, ela umedeceu todo o esparadrapo, ela foi de pouquinho em pouquinho. Aí, eu chorava porque eu tinha sentido tanta dor antes e eu estava tão assustada com aquilo que ver o cuidado é emocionante. É uma coisa que te toca muito porque a pessoa ela está ali e ela está sentindo com você o cuidado, o estar presente e você querer de fato acalentar aquela pessoa, você querer de fato fazer com que ela melhore, ela cure. É um processo muito especial. A profissão de vocês é muito especial. E assim, isso alimenta a gente, sabe? Embora seja muito desafiador para nós, brasileiros migrantes, a semana passada eu fiquei com os pacientes e como eu tive plantões consecutivos, eu fiquei três dias com os mesmos pacientes. E aí, no sábado, quando eu fui falar tchau para o meu paciente, para a família e tudo mais, ela se levantou e americano não é muito de mimir, de demonstrar emoções e tudo mais. Ela se levantou e perguntou, a esposa do paciente se levantou e perguntou se eu poderia me dar um abraço por tudo que eu tinha feito por eles e tudo mais e que ela queria saber qual era o meu nome e a minha posição que era para eu escrever porque ela ia me mandar um cartão de agradecimento e tudo mais. Então, ela veio e me abraçou Ah, eu fiquei super emotiva já querendo chorar, né? Super emotiva porque assim, eu sei quanto está sendo desafiador para mim. Então, quando eu recebo esse tipo de coisa, quando eu recebo esse tipo de feedback, é muito gratificante porque assim, eu estou dando o meu melhor. Vale a pena, né? Vale a pena. Aqueles que estão lá dando os 100% dele, eu estou aqui dando meus 200% para eu poder conseguir chegar nos 100% deles, entende? Então, quando a gente recebe esse tipo de carinho, é um abraço, um abraço que faz com que a gente, eu estou no caminho certo. E aí, quando a gente pensa em largar tudo, são esses momentos que vêm. Não, pera lá, como assim? Não, vamos lá, vamos continuar. E o que eu acho legal e eu acho muito bom, assim, eu não posso falar de outros lugares, mas assim, onde eu estou, eles são muito de elogiar. Os meus companheiros de trabalho, minha chart nurse e o que for, eles são muito de elogiar. você está indo muito bem, é isso mesmo, sabe? Não, Savannah, está ótimo, você está muito bem, você está fazendo um bom trabalho. Todo tempo ele está no de elogiar, então isso faz com que a gente não queira desistir, entende? Você fala, não, alguém está me dizendo que eu estou no caminho certo. E estão vendo, né, todo o meu esforço e toda a minha garra e toda a minha está sendo reconhecida. Isso é visto, não sou só eu, isso chega do lado de lá, né? Isso é muito lindo. Savannah, eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço a oportunidade, Nina, de estar falando aqui com tantos brasileiros aí que eu sei que uns estão ainda no processo de imigração, outros já estão aqui, né, vivendo aí esse momento que todos nós, né, eu estou vivendo e que outros estão vivendo também e que outros irão passar, né, eu tenho pessoas que eu tenho amizade e que estão nesse processo aí doloroso do início de carreira aqui junto comigo, então a gente troca experiências, às vezes uma liga para a outra e fala, ai meu Deus, hoje meu plantão foi daquele jeito, a outra, ai o meu foi um pouco melhor e assim a gente vai, né, trocando figurinhas. Se apoiando, né, a gente vai se ajudando, se dando a mão, isso faz tanta diferença. Exato, aí eu tenho até uma amiga que eu falo, ai lá, eu estou pensando em, sei lá, fazer um mestrado, aí eu falei, se for, me dá a mão que eu vou também, a gente vai junto e assim vai, então é uma ajudando a outra, eu acho que a rede de apoio, assim, é bem legal, existe muitos brasileiros aqui, né, principalmente na Flórida, então assim, a gente, eu conheci bastante pessoas bacanas e ficaram algumas amizades, algumas coisas que a gente pode trocar, experiências, trocar figurinhas sobre isso, isso é bom, isso é bom. Isso faz muita diferença e eu acho que a gente acaba, quando a gente consegue se conectar com as pessoas dessa forma, porque é um momento de angústia, é um momento de medo, é um momento de dúvida, é um momento de insegurança, então é um momento onde a gente está muito vulnerável, então encontrar alguém que fala, não, pera lá, vamos se preparar, vamos organizar suas ideias, não, dá certo sim, ó, dá pra ser assim, vamos fazer junto, encontrar essas pessoas que chegam junto, que dão a mão e vamos, isso dá um gás, isso dá uma força que muda a vida das pessoas, a gente não sabe o potencial que a gente tem, sabe, de quantas pessoas podem ter te ouvido aqui hoje e depois de ouvir a tua história, pensar, cara, quer saber? Eu vou sim, porque eu não, eu já tenho, então eu vou sim, então às vezes é isso que falta, quando a gente acha que, ah não, mas não, não gente, faz diferença sim, e toda vez que a gente pensa assim, ah não, mas alguém vai, não, 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 ninguém vai, é a gente que vai, é a gente que fala, é a gente que troca, sou eu que estou aqui agora na sua frente, então vai ser eu que vou te falar, vou ser eu que vou pegar na tua mão, então acho que quando a gente fala de um processo de imigração, eu acho que quem nunca imigrou, quando a gente nasce no Brasil, numa família, com uma identidade, um CPF, a gente já não saiu do zero, eu acho que as pessoas não têm ideia do que que é uma construção do zero, porque você nasceu, falando, você cresceu, já fala aquela língua, você já é daquele lugar, você tem aquela cultura, você come aquela comida, então isso você já não tem, você já não nasce do zero se você está no seu país, você já não começa do zero, você já começa com muita estrutura, então é um processo, imigrar é um ato de coragem, antes de qualquer coisa, sonhar grande é difícil, sonhar grande dá medo, dá trabalho, e eu acho que quando a gente compartilha essas histórias, a gente dá às vezes aquele vambora minha filha, vai, sacode essa coelha, e vai, e não vai ser fácil, e você vai pensar em desistir, e vai ter dia que você vai, mas vai valer a pena, vambora, que dá certo, eu acho que, é por isso assim, acho que de todo mundo, quando eu pensei assim, cara, como é que eu vou, eu vou semana que vem, na quinta-feira, fazer uma masterclass sobre inglês no trabalho, sobre profissional, como é que você faz uma reunião, como é que você faz uma apresentação, como é que você faz networking, como é que você interage, como é que você puxa papo com as pessoas, e eu pensei assim, falando, cara, eu queria fazer uma live com alguém que tenha passado por isso, que esteja vivendo isso, esse processo de profissão em outro lugar, esse recomeço, e você foi a primeira pessoa que me veio na cabeça, porque eu acho que, primeiro, eu falo com muitos enfermeiros aqui, e eu acho que você tem uma trajetória muito inspiradora nesse sentido, de alguém que chegou lá, e vamos passo por passo, pedra por pedra, etapa por etapa, dificuldade por dificuldade, sem essa coisa, sem essa coisa glamurosa, esse óculos cor-de-rosa da internet, né, que não é, isso acaba frustrando, porque a gente acaba achando que só, mas meu Deus, só eu me frustro, mas meu Deus, é difícil só pra mim, porque também não é verdade, Nina, não é verdade, esse caminho maravilhoso, cheio de rosas, não é verdade, porque tem muitos espinhos nesse caminho, e é espinhos que você precisa passar, e que vão te trazer crescimento com isso, vão te deixar mais forte, vai te deixar mais fortalecido, né, então é normal, vai ter, e todo mundo que vai migrar, precisa saber disso, que vão ter muitos espinhos, no meio das flores, né, não vai ser só flores. Mas que vale a pena, acho que esse é que é o recado no final, é difícil, é duro, mas é possível, e vale a pena, você olha pra trás depois, e você sente, enche o peito de orgulho, assim, eu lembro quando eu fui pra, quando eu fui pra Austrália, eu tinha 20, 21, e aí eu saí da casa, eu morava com os meus pais, e aí eu não só saí de casa, eu saí de casa, e eu fui pro outro lado do mundo, né, porque eu saí de casa, eu fui pra Austrália, sem conhecer ninguém, ninguém, e quando eu me vi lá, com um emprego, que não era na minha área, eu tava trabalhando de garçonete, mas eu vi, eu tô empregada, eu aluguei a minha casa, eu tô, eu tô conhecendo pessoas, eu tô me estruturando, isso faz com que você se sinta tão poderoso, e tão forte, olha o que eu tô construindo, olha o que eu tô construindo pra mim, olha o que eu sou capaz de fazer, eu acho que isso muda a tua perspectiva, e o seu olhar de si, que você é sim capaz de muito mais do que você imagina, que você pode sim tentar, que você pode sim sonhar e almejar, e você consegue, existe um caminho até lá, eu acho que contar essas histórias, o intuito de contar essas histórias é esse, de inspirar e de mostrar pras pessoas que, dentro dessa grande tempestade, estamos todos nós, inclusive quem fala que não tá, tá, porque tá, a gente sabe que tá, mas que é um processo que é muito bonito, é muito bonito, a gente cresce muito. Sim, e gratificante, a gente amadurece, cresce muito, realmente. Muito obrigada. Eu que agradeço, menina, obrigada pela oportunidade, viu? Então tá bom, muito obrigada, um beijo, até sexta, porque temos aula, sexta-feira, tá bom? Obrigada a todo mundo que participou da live, e até a próxima, gente. Beijo. Tchau, tchau.